Oi pra você que acompanha a EBC aqui pelas redes, meu nome é Paulo Leite, sou repórter da TV Brasil e estou preparando um material com avaliação do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, sobre a presença ontem de Juan Guaidó aqui no Brasil. O autoproclamado presidente interino da Venezuela conversou ontem com o presidente Jair Bolsonaro aqui mesmo em Brasília, no Palácio Planalto. O ministro fez uma avaliação desse encontro e diz também o que espera daqui pra frente. Eu conto todos os detalhes às 8 da noite no Repórter Brasil, na TV Brasil. Tchau! Olá, sou Raquel Sets de São Paulo e o feriadão de carnaval já está movimentando as rodoviárias dos aeroportos aqui da capital paulista. As três rodoviárias da cidade, a rodoviária do Tietê, da Barra Funda e do Jabaquara devem receber quase 800 mil pessoas entre hoje e quarta-feira de cinzas. Os aeroportos também estão com um movimento bem grande. Só o de Congonhas, que faz a ligação com outras 35 cidades brasileiras, devem receber só hoje mais de 73 mil pessoas chegando e saindo de São Paulo. Também o movimento nas estradas é grande. Dois milhões e meio de carros devem passar pelas estradas estaduais que cortam a capital paulista. E atenção, sempre checar o carro, tomar muito cuidado e não beber ao volante para o carnaval, para o feriado. Isso é muito bom para todo mundo. Olá, meu nome é Alessandra Cláudio, sou o maior torcedor do Brasil. E nós aqui vem para o bloco das carnavalistas, que são a carreira, a ação. E eu vou conversar com as mulheres sobre a lei de violência sexual. É uma coisa completa, você assiste hoje a partir de 32 anos. Aproveite, até hoje. Aproveite, até hoje.